Atenção, eu ia chamar a Natália, o que é que tá acontecendo? Hein? Eita cebola! Atenção, 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 Betinho, vem cá, Betinho! Conta aqui o que é que houve aí, Betinho, nessa operação! Atenção, vai, Betinho! Eita cebola! Atenção, Sambuca Duarte, atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo, com exclusividade, a gente agora fala com o delegado Everaldo, sendo sete pessoas em média, em média aí, conduzidas aqui para a delegacia em uma operação da Polícia Civil. Doutor, o que é que a gente já pode resumir? A gente sabe que a operação tá acontecendo agora, mas quais detalhes que a gente pode trazer agora? Muito boa tarde! Boa tarde, boa tarde a todos! Realmente, houve a determinação da nossa superintendência de Polícia Civil, da nossa Delegacia Geral, pra que a Polícia Civil atuasse de forma contundente, combatendo aí esses últimos homicídios que ocorreram ontem. Tem ocorrido nesse mês de agosto um fato atípico aqui em Cabedelo, então, dando cumprimento a essa ordem emanada na nossa chefia, a Polícia Civil tá na rua de Cabedelo hoje, e tivemos aqui uma apreensão de uma certa quantidade de droga, quantidade de dinheiro, quantidade de balança de precisão, embalagens plásticas para o envolvimento dessas drogas, e a diligência não acabou, a polícia continua na rua, e em breve teremos mais presos. A gente sabe, doutor, que a operação acontece agora, mas, de fato, essas pessoas têm diretamente participação por conta dessa questão da facção, está em meio aí a boca de fumo desses ataques recentes. Exatamente! É o envolvimento, todas essas pessoas hoje aqui trazidas à Delegacia, têm envolvimento, direto ou indireto, com esses ataques que ocorreram aqui em Cabedelo, certo? E a polícia, inclusive o grupo de operações especiais, também na rua, policiais da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, também na rua, todo mundo dando apoio nesse momento, unidos aí, irmanados, combatendo a criminalidade aqui em Cabedelo. Esse torpecente já está aqui na Delegacia, o senhor está fazendo todo o trabalho de contabilizar, esperando mais materiais em uma pessoa que está sendo conduzida também. Exatamente! Aguardando ainda o término das diligências, o material torpecente já se encontra aqui, o dinheiro, porém, aguardando que outro material ainda possa chegar. Doutor, é importante ressaltar... Está aqui na Delegacia. Ok, doutor, é importante ressaltar que a polícia civil aqui em Cabedelo está à disposição da população através do 9-7-Sidema. Exatamente, exatamente. A gente está à disposição, então, grande parte do trabalho que nós fazemos aqui é baseado exatamente no 9-7. E agradecendo aqui esse canal de vocês, a gente chama a população, conclama, a colaborarem com a polícia através do 9-7, onde o sigilo é mantido, de forma absoluta. Doutor, eu passei ali pelas pessoas detidas, eu visualizei que são pessoas jovens. O que é que elas disseram, a gente sabe que a ocorrência é agora, mas o que é que elas disseram em relação a isso? Na verdade, são todos jovens, uma menor de idade, que a gente está ainda fazendo estudo aqui, análise do caso concreto, para podermos destrinchar, fazer a distribuição da conduta de cada um nesse episódio criminoso. Eles não negam o denso? Até agora não conversamos, não. Ok? Muito obrigado pelas informações. O delegado parou aqui, está no meio da situação, está no meio da operação, parou para conversar com a gente. Inclusive, nesse momento, a polícia chega aqui no local, chega na delegacia, né? Não mostra não, né? Não mostra o pessoal, Erivelto, não mostra o pessoal. O pessoal está chegando aqui. Tem mais uma pessoa detida chegando aqui no local. A gente não vai mostrar porque... Mais uma não, tem um... Desfoca essa imagem, Erivelto. Desfoca em mim aqui. Desfoca em mim aqui, para não mostrar os agentes. Chegando aqui, movimentação grande, né? Desfoca aqui. Deixa essa imagem desfocada, para não reconhecerem aí nem os presos, nem os agentes da Polícia Civil, do Gói. Tem uma mulher chegando aqui no local. A imagem está desfocada, para não mostrar, para não identificar os agentes. Chegando aqui, agentes do Grupo de Operações Especiais. É exclusivo, para você que acompanha o nosso TV Arapuã. Está chegando aqui, não está mostrando no rosto, não. Está mostrando no rosto, não. Está mostrando, não. Daqui a pouco, a polícia segue com os procedimentos aqui no local. Um homem e uma mulher chegando aqui. Deixa desfocado, chegando aqui nesse momento. São mais pessoas presas, ou seja, a informação inicial. Então, tem seis jovens aqui embaixo. Chegando agora, mais dois maiores. Contabilizando aí, no todo, a gente pode ver aí, pelo menos, agora, oito pessoas detidas. Parabenizar o trabalho da Polícia Militar. Grupo da Polícia Civil aqui, nessa ocasião. Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil atuando. E aí, a gente contabiliza agora, oito pessoas presas aqui em Cabedeiro. O trabalho resultante de investigação, através da Polícia Civil. E agora, de fato, trazendo agora, é para você que acompanha o nosso TV Arapuã. Esse resultado, o combate à criminalidade aqui em Cabedeiro. Diversas viaturas que chegaram aqui descaracterizadas, viaturas caracterizadas. A gente está aqui acompanhando toda essa situação desses oito presos aqui na cidade de Cabedeiro. A operação acontece agora, ainda está em fase de conclusão. E todo material apreendido será apresentado à população, porque a população precisa saber o trabalho que a polícia faz para varrer, para limpar essa bandidagem, infelizmente, que está aí enraizada no meio de cidadãos de bem. Lamentavelmente. É isso, Muga. Parabenizar, claro, mais uma vez o trabalho da Polícia Civil. Resultado positivo aqui em Cabedeiro. Isso é que a gente espera de verdade estar acontecendo. Eu volto contigo. O trabalho aí da polícia, né? Trabalho grande aí em Cabedeiro.